O fogão tá embalado, hein? Segue o líder! Filho de Campo, Gabriel Pires, Eduardo e Tietê No ataque vi torçar que o Quinho e o Júnior Santos Faz o meu fogão vencer Quero mandar um álcool pro canal do TEP Pra o Brownie Fogo, pra o Zé Fogareiro Bibi Botafoguês, pra Fernandinha, pro Délio do Setor Visitante e toda a galera alvinegra Luiz Henrique Segovinha E nossos crias iluminados Mitter Luz Castrão, que grande trabalho O fogão tá embalado Te amo fogão, te amo fogão, te amo fogão I love you, John! Ei, Nazo, realizo meu sonho De entrar no nosso estádio de montadas Com o Tiquinho Soares Ninguém ama como a gente! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!